Tu reinas, no trono do céu, a criação se prosta. Aos teus pés, tu reinas, vestido de glória, os anjos te adoram. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás. Aos teus pés, pra sempre governarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não passarás. Tu és tudo mais do que eu posso expressar Oh, Senhor do Deus, que é criança de alabar Tu és tudo mais do que eu posso expressar Oh, Senhor do Deus, que maravilhoso Tu és tudo mais do que eu posso expressar Oh, Senhor do Deus, que é criança de alabar Tu és tudo mais do que eu posso expressar Oh, Senhor do Deus, que é criança de alabar Oh, Senhor do Deus, que é criança de alabar Tu és tudo mais do que eu posso expressar Oh, Senhor do Deus, que é criança de alabar Oh, Senhor do Deus, que é criança de alabar